Já dá um filézão daqueles arrumados, hein, família? A Luiz pescando, não adianta, ó. Ah, moleque! Aí, galera, vai a cozinha arara. Luiz pescando, pegou. Meu, galera, vou dar alivado nesse arara aqui. Vou mostrar aí pra gente que é muito medo de comer. Não dá que sair daqui, não dá. Simplesinho, simplesinho. Não tem que ficar com medo. O velhão dele realmente é mortal. É mortal. Não dá mole, não, sim. Se der mole, ó, arrababatanazinha tem que ser corta, ó. Corta arrababatanazinha. Vou jogar fora. Ó, corta aqui, ó. Ó. Eu tô num lugar meio despropiado aqui. E o vento pode estar atrapalhando um pouquinho aí, hein. Se a gente chuva, mas hoje o vento aqui tá... É, vai ficar show de bola. Vocês vão ver como é que é. É simplesinho de limpar um baiacu. Simples, simples demais, galera. É, simples mesmo, ó, ó. Quanto as babatanas dele, pra obter o couro não prender em lugar nenhum. As babatanas é que faz o... Na hora que tu vai fazer o procedimento, as babatanas é que segura. Você cortando elas, na hora que você for fazer o procedimento, tem que ser feito. Elas não atrapalham, ó. Um lado e o outro, ó. Tirar essa daqui também, ó. Galera, é uma das melhores carnes. É uma das melhores carnes. Agora que vem o macete, galera, ó. Ó, atrás da cabeça dele aqui, ó. Atrás da cabeça dele aqui que corta, ó. Ó, ó. Corta, ó. Tá vendo? Ela não corta de separar, não. Corta de separar, não, viu? Deu um corte, não deu? Agora sim. Vai pegar aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha como é que é fácil, viu? Deixa eu... Vou botar na sacola aqui pra me sujar. Coloco o couro dele. Ó. Tá rasgadinho. Deixa eu fixar. Deixa eu fixar. Deixa eu ver aqui com as costas dele agora quebraram. Vem aqui no couro dele. Ó. Só vai ficar o filé. É que o couro dele é bem duro mesmo de tirar, não é? É. O couro dele é bem duro mesmo, mas... Tá vale a pena com as aterrões. A carne é muito boa, galera. A carne é muito boa, assim. Ó. Galera, olha o fel. Olha o fel, olha ele aí, olha ele aí. Dá pra ver? Esse é o pilão. Esse aqui que é o problema do Baiacu. Olha ele aí, ó. Esse é o problema. O resto agora é molezinho, olha lá. O problema já foi. Foi sanar. O problema todo é esse cara aí. Olha agora o que vai ficar na minha mão. Aqui. Vai ajudar que eu vou não fazer muita força. Olha aí, galera, ó. Fácil, fácil. Olha aí. Olha o que que fica na mão, ó. Aqui, ó. Vim aqui. Sol, que lé. Delicioso. Ó. Tinha que ter cortado aqui a ponta do rabo também. Se eu corto, nem tinha acontecido isso não. Olha aí. Olha aí. Só isso aqui, olha aí. Olha aí, ó. É isso aqui do Baiacu que se come, aí, ó. Ó, ó. Ha, ha, viu? E aí, ó. Tá luz pescando, aí, ó. Agora aqui, vou mostrar o ferro. O perigo tá aqui, galera, ó. Ó o perigo aqui, ó. Do Baiacu é isso aqui, ó. Isso aqui não tem remédio que dê conta se esse ferro aqui estourar e você comeu o Baiacu. Não tem antigo que faz retroceder, galera. Não tem antigo. O meu, com esse veneno, é finado. Atendido. Agora aqui não. Aqui, ó. E agora é só cortar o filézinho até que é lá, hein? É isso aí, galera. Terminou a pescaria. Não deu pra me finalizar o vídeo lá, né? Que tava ventando muito. Acabei de chegar na minha humilde residência, né? Já dei uma geral no meu culho aqui. Já limpei tudo. Peguei minha sardinha que sobrou, né? Minha sardinha boca torta. Igual quando sobra eu pego pouco peixe. O que é que eu faço? Todo mundo sabe, né? Eu trago a sardinha que tem que aproveitar, gente. Ó. Faço o filézinho igual quando vou cortar pra tirar a tira, pra botar no anzol aí, ó. Ó. Opa. Aqui, ó. Olha. Olha que linda, ó. Tá vendo? Sobrou um pouquinho, ó. Mas já dá pra me jantar. Já livrei eu da janta, né? E o camarão também. Mesma coisa aqui, ó. Camarãozão cinza desse. Olha só o tamanho desses camarão, ó. Olha só. Tamanizão dos bitelos aí, ó. Ó o tantão que sobrou. O que é que eu vou fazer? Já botei aqui sal, botei... É... Espremi um limão aqui, já. Já tá na moralzinha, já. Tá vendo, galera? Galera, deixa eu passar uma pra vocês aqui, que é do modo meu de agir. Eu não uso a sardinha boca torta. Tipo assim, eu chego em casa, eu congelo ela pra me pescar daqui a três dias. Se ela tiver bem fresquinha mesmo, comprado lá no Edemi, Eliane, ali na colônia de pescador ali, onde a gente compra, né? Que eu sempre falo com vocês aí. O que acontece? Ali a sardinha é sempre fresquinha. Vocês pegam ela de um dia pro outro, sim. Você vem da pescaria, congela, ainda tá fresquinha. No outro dia dá pra pescar. Mas depois de três dias eu não aconselho ninguém. Não aconselho ninguém. Ou você dá pro colega que vai ficar pescando do lado, ou tu traz pra casa, igual eu, né? Aí, ó. Faz o filezinho, né? Passa na farinha de rosca e... E lepte. Entendeu? O camarão, a mesma coisa. Só que já me falaram que o camarão, se você congelar ele, ele sustenta. Pra daqui uma semana, aí eu não sei. Mas eu não congelo pra levar pra outra pescaria, não. Que toda vez que eu vou pescar, eu saio daqui, eu moro aqui em Caxias, eu tenho que ir pro lado da ilha do governador mesmo. O lugar de eu pescar, a maioria das vezes, é pra aquele lado de lá. Então eu entro ali, na colônia, compro o camarão e a sardinha, eu tô sempre levando alguma coisa fresquinha. Compro cinco merréis de um, cinco de outro, dá pra pescar o dia todo. E o... Não sei, falam que o camarão dá pra congelar. Nunca congelei ele, não sei. Se é que já tá temperado, daqui a pouco é lepte. Agora vem ele, vem ele, vem ele. Aquele baiacuzão arara que eu peguei, gente. Que eu limpei ele lá. Quero dar outra, uma dica pra vocês aí. Se vocês pegarem o baiacu, aonde vocês pegarem, se tiver condições de você, já viria eu limpando dentro do barco. Por quê? O procedimento é simples. Você corta a babatana dele, né, pra poder o couro não prender. O rabo atrás, você corta, vai atrás da cabeça ali, igual eu fiz. Dá um corte ali. Quando tu quebra, tu puxa. Olha o que que vem na mão, ó. Acabei de lavar, olha aí. Fica isso aqui na tua mão, ó. Cortou atrás da cabeça dele aqui, ó. Quando tu quebra, que puxa, ó. Puxou, ó. O couro sai, as físseras vai junto com a cabeça e sobra isso aqui. Pra tu fazer o filé, olha só. Dá uns quatro filézão aqui, ó. Aí. Aqui tá ele, ó. Quase meio quilo. Vou agora só cortar dois filés de cada lado. Só tem um osso no meio aqui só. E temperar aí. Valeu, galera? Se você puder limpar, aonde você pegar ele, igual limpa fresquinho, que já aconteceu de eu congelar aqui em casa. Deixar congelar que eu não vou limpar, que eu cortar, que eu puxar, não sei porque o fel arrebenta. Entendeu? Aí é aquele negócio, tem que jogar fora. Porque se o fel arrebentar, galera, e você comer, aí o aniversário é transferido pra 2 de novembro. Não tenha dúvida. Não tem antigo que consegue retroceder o veneno desse bicho aqui, não. Não tem. Então, se estourar o fel, não entra naquela de lavar rapidinho ali e vambora, não, que, ó, é finado. O bagulho é doido, tá? Então, se você puder limpar na hora dele, a fresquinha pegou ele, espera ele morrer, bota no gelo. Depois tu vem e faz aquele procedimento que eu mostrei aí. Aí, chega em casa com ele, ó. Só dá uma lavadinha agora, cortar os filés, temperar aí. Falou, meu irmão? Estamos aí, até a próxima pescaria. É Luiz Pescano, valeu? Deixa o seu like aí, seu comentário no vídeo aí, galera. Tá passando uma rapaziada aí, de montão, assistindo o meu vídeo aí. Mas dá aquele like lá, comenta, se inscreve, que é importante lá pro Luiz Pescano, valeu? Dá aquela força aí, é Luiz Pescano. Aí, família, já fiz o filézinho, ó, ó. Mesmo fica bonito aí, ó. Valeu? Só tomar todos os procedimentos certinho, que o baiacu aí não tem mistério aí, ó. Ó, é aquilo, não pode estourar o ferro, hein, rapaziada. Se estourar o ferro e comer, aí é finado. Aí não tem jeito. Aí o aniversário é transferido pra 2 de novembro. Mas, ó, se tomar todo o procedimento certinho, é aquilo. Pode temperar, fritar e degustar. É Luiz Pescano. Pô, família, eu não podia esquecer aí, rapaziada, de falar pra vocês aí que nós temos um grupo de WhatsApp, entendeu? Só de pescaria, só fala de pescaria, né? Trocamos uma ideia maneira. Então, eu vou deixar o link aí do WhatsApp aí na descrição do vídeo aí. Valeu? Aquele que quiser participar do grupo aí, vem com a gente aí. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É Luiz Pescano e é aquilo. Sem carvão não tem churrasco. O que eu quero é pescar. Aí, família, me responde aí. Qual que é mais gostoso, hein? A sardinha ou o baiacu? Ah, moleque! Vou degustar os dois pra ver qual que é o melhor. Hein? No próximo vídeo eu falo pra vocês, entendeu? Se alguém souber qual é o melhor, me responde aí. Olha só que delícia. Ô, meu pai, aí. Tá Luiz degustando. Sardinha, delícia. Baiacu, maravilha. Aí, ó. Fala comigo. Qual que é o melhor, sardinha ou baiacu? É Luiz Pescano. Aí, galera, tudo muito fritinho. Gostosinho, olha. Aqui tá o baiacu. E aqui tá a sardinha, ó. Ai, papai. Eu quero é degustar. Me aguarde até nos próximos capítulos. Valeu, galera. É Luiz degustando. Tchau, tchau.